Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a dizer o nome das cores, ok? Vamos dar uma olhadinha na tela, para a gente aprender um pouquinho as cores em árabe e egípcio. Vamos ver algumas das cores principais. El aluena. El aluena. El aluena. Isso significa as cores. Vamos ver o amarelo. Como é que nós dizemos amarelo em árabe e egípcio? Nós dizemos asfar. Nós dizemos asfar. Para o feminino, se a gente quiser colocar uma palavra que seja no feminino, nós dizemos safra. Nós temos depois preto. Preto em árabe e egípcio, nós dizemos aswet. Para o feminino, nós dizemos soda. Depois nós temos branco. Se for no feminino, nós dizemos a cor vermelha, vermelho, nós dizemos ahmar. Se for no feminino, nós dizemos hamra. Depois nós temos azul. Azra. Para o feminino, za'ra. Nós temos o rosa. O rosa, bambi. Nós temos o verde. Para o feminino, khadra. Nós temos roxo. Para o feminino, khadra. Essas cores que não tem o feminino é porque são invariáveis, né? Então servem para os dois gêneros. Por exemplo aqui, boni. Boni. Marrom. Poni. Nós temos o feminino. Aqui, no caso de laranja. Corra laranja. Mas temos o masculino que é portuane. Portuane. E burtuaneia. Portuaneia. Para o feminino. Burtuaneia. Depois nós temos aqui cinza. Cinza é rumode. 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 E nós temos beige. 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 Então estão vendo que nós temos aqui algumas cores que são invariáveis, né? Como marrom, boni, rumode e beige. Ok, pessoal. Então nós temos aí as cores, né? Algumas das principais cores. A gente se vê na próxima aula. Masalena. Masalena.